Eu te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Avação, eu mando rage Tá tudo bom, tá tudo bom, tá com vontade Brilha sem fazer a lade Tá o bagulho sem só tem menino selvagem Que for de fontes e massagem O cara que eles gostam é que nós não tem piedade DJ KS lá O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Avação, eu mando rage Tá tudo bom, tá tudo bom, tá com vontade Hoje eu tô com a tropa de bruxo Sobe balão, ataque, solto e moleque astuto Avação, quando fica escuro Eu te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Avação, eu mando rage Tá tudo bom, tá tudo bom, tá com vontade Brilha sem fazer a lade Tá o bagulho sem só tem menino selvagem Que for de fontes e massagem O cara que eles gostam é que nós não tem piedade DJ KS lá Eu te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Avação, eu mando rage Tá tudo bom, tá tudo bom, tá com vontade Hoje eu tô com a tropa de bruxo Sobe balão, ataque, solto e moleque astuto Avação, quando fica escuro De volta, de volta, de volta, coloca, coloca tudo